O Vinícius Bem é uma energia, uma energia, um encantado, uma entidade, ele é uma força alegre, difusa. Como ele compõe, é uma correcinha única. A cigana, ela termina por me influenciar na minha maneira de vestir, na minha maneira de ser, na minha maneira musical e talvez na minha maneira pessoal. Eu sou uma pessoa que vivo, que eu acredito, que trilha o meu caminho e eu pago um preço muito alto para isso. E isso tem dificultado a minha aceitação, a aceitação do meu trabalho. A pessoa me ouve com os ouvidos, mas não escuta. Tudo que eu fiz foi pra felicificar Quer saber quem eu sou? 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 Eu sou o Vinícius Bem. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto